Vou te procurar, sem cansar Pois quero te encontrar, Senhor E quando eu te encontrar, eu vou me lançar Aos teus braços, meu Senhor Aos teus braços, meu Senhor Vou te procurar, sem cansar Pois quero te encontrar, Senhor E quando eu te encontrar, eu vou me lançar Aos teus braços, meu Senhor E te dizer que preciso de ti E te dizer que te amo, Senhor Eu te louvo, te adoro E preciso de ti Tu és tudo Em minha vida Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, meu Senhor Vou te procurar, sem cansar Pois quero te encontrar, Senhor E quando eu te encontrar, eu vou me lançar Aos teus braços, meu Senhor E te dizer que preciso de ti E te dizer que te amo, Senhor Eu te amo, meu Senhor Eu te louvo, te adoro Eu te louvo, te adoro E preciso de ti E preciso de ti Tu és tudo Eu te louvo, te adoro E minha vida Eu te amo, meu Senhor 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 Eu te louvo, te adoro E preciso de ti Tu és tudo Em minha vida Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, sim 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 Eu te amo, sim